É Jossi, é Flores É ao vivo do bairro da Viviane Isso é pra Galequinha, Galequinha, meu filho Desejo a vocês o que há de ver A minha companhia, vamos seguir só O sol, a lua e o mar, passagens pra viajar O reino grega, vai ter se perder E se encontra, Jossi, a Flores, a Flores Vida, boa, brisa e paz Nossas brincadeiras a me travescer E a dor é bom demais Meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou a sua caramidade Meu amor, o amor vem viver Quem é o cantor? Quero presentear as flores e emangas Perder no paraíso a gente se encontra A viola tocar, pelo dia que a gente lança A menção das estrelas, a luz ilumina Vida, boa, brisa e paz Nossas brincadeiras a me travescer E a dor é bom demais Você é a razão da minha felicidade Vai dar pro céu sorrir e agradecer Meu amor, o amor vem viver comigo Você é o amor, o amor vem viver comigo Você é o amor, o amor vem viver comigo Você é o amor, o amor vem viver comigo Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte-se por mim Eu sei que esquece o som, você se vê de longe Vira a cara e finge o que não vem Mas eu não vou mentir Tá comendo no fundo sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, cara não me procurar Porque se não morro de medo de te perdoar Cavalo de azul Tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Se me com quem quiser eu acorde Ela bateu no dedo e eu volto Tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Se me com quem quiser eu acorde Se ela bateu no dedo e eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Vale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte-se por mim Eu sei que esquece o som, você se vê de longe Vira a cara e finge o que não vem Mas eu não vou mentir Tá comendo no fundo sem você Eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, cara não me procurar Porque se não morro de medo de te perdoar Cavalo de azul Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Se me com quem quiser eu acorde Ela bateu no dedo e eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Se me com quem quiser eu acorde Ela bateu no dedo e eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Você tem manias gravando tudo Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Isso é pra testinha do fogo do bicho, meu filho Você tem manias gravando tudo Lá vai as saudades, bebidos adultos Talvez a vontade de te ver Sou menino, a vida, a minha cabeça Bato o vento, a surra, a minha carteira Lá vai meu amor Perdendo a vergonha, tomando a encher Dois vezes tremendo com vontade de te ligar Eu tô com medo 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 de te ligar Se você nunca soube fazer Se você nunca soube beber Nessa moça que eu tô no mar Só você pra mim, só vai Fala não pra mim, bebê Se você nunca soube beber Fala que ainda soube seu amor Ó meu coração Me pergunta por favor Ó meu coração Me pergunta por favor Ó meu fé Se não tá com medo, a gente vem aqui Você tá no hospital, pegando a nossa roupa no azul Igual a mim, você não marca nem até a minha dor Não se é de cor, toda pra juntar Tô sabendo falar só mesmo pra mim, coitado Não fala não pra mim, bebê Você tá louco, bebê E essa passagem eu tô mudando Só você pra mim, tá bom Não fala não pra mim, bebê Você tá louco, bebê Meu colega ainda sou do seu amor Olha a razão, me recuida, por favor, já se errou Quem é o cantor? Lá vai a saudade, bebê nos anões Com isso a vontade de te ver Som de uma vez na minha cabeça O rato reto, a surra de carinha Lá vai meu arrui, bebê na merda Não fala não pra mim, bebê Você tá louco, bebê Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Só 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 não pra mim, bebê Eu comecei eu não entendia, mas era só que eu não tinha Lembro quando você dizia, eu vou desligar o que ela chegou E a gente pôs que eu bebo, perna e no beijo Não tinha lugar e nem hora, nada de beijo Coração, não há mais aceitância, só metade que diz que eu te amo Eu nasci o meio da casa do outro, tem que dividir seu pouco a sua boca Tá bom que eu acertei por onde está, mas na verdade é que eu continuo quer ser amado Eu nasci o meio da casa do outro, tem que dividir seu pouco a sua boca Tá bom que eu acertei por onde está, mas na verdade é que eu continuo quer ser amado Eu nasci o meio da casa do outro Eu nasci o meio da casa do outro, tem que dividir seu pouco a sua boca Quem é o cantor? Eu comecei eu não me entendi, mas era só que eu não tinha Eu nasci o meio da casa do outro, tem que dividir seu pouco a sua boca Quando você dizia, eu vou desligar o que ela chegou E a gente pôs se envolvendo, perna e no beijo Não tinha lugar e nem hora, nada de beijo E coração, não há mais aceitância, só metade que diz que eu tinha É uma ciumeira da rua, tem que pedir seu amor, mas um rator do bem Só porque eu acertei quando o destino, mas a verdade é que eu faço e não quero ser amado É uma ciumeira da rua, tem que pedir seu amor, mas um rator do bem Só porque eu acertei quando o destino, mas a verdade é que o sol não quer ser amado É ao vivo, é no quadra, Viviane Vem com o Chifó Rove Tudo parecia, mas não era um sonho, Enquanto era corrigado, Esquipe, me pique, fora pecado Quando eu toco nozinha, me vira o mundo, Mas parece que o seu pedaço tá lendo e grosso Fora Maria, tu paga o pecado, Se desiste, eu vou me entregar Uma doida que jamais vai ser, Se desiste, eu vou me entregar Já faz muito tempo que você quer amar A minha linda bela Já faz muito tempo que você quer amar A minha linda cindereca Se desiste, eu vou te dar um show, Não parei da missão, não fui arregar essa mala, meu filho Fora Maria, tu paga o pecado, Se desiste, eu vou me entregar Você desiste, eu vou me entregar E uma doida que jamais vai me esquecer Você desiste, eu vou me entregar E o meu coração vai ser sacerd Já faz muito tempo que você quer amar A minha linda bela Já faz muito tempo que você quer amar A minha linda cindereca Já faz muito tempo que eu não sei gravar A minha linda cindereca Já faz muito tempo que você quer amar A minha linda cindereca E me disse o meu rio aqui de TV E me perdoe detrás de meu alunque De camisa larga, onde é pra trás E vem na hora da novela Que a senhora gosta mais prazer de mim E que não curte A sua filha lhe depois de te ver Ela mais fala é que a senhora é brava E numa cita levaram lá pra casa Ana Maria Deixa eu me morar com a sua filha Vai me desculpar na rosa minha Essa menina é um desenho do céu Ana Maria Deixa eu me morar com a sua filha Vai me desculpar na rosa minha Essa menina é um desenho do céu E nos vitões vou por fora do céu E me desculpar na rosa minha E me desculpar na rosa minha E me perdoe detrás de meu alunque De camisa larga, onde é pra trás E vem na hora da novela Que a senhora gosta mais prazer de mim A sua filha lhe depois de te ver E ela mais fala é que a senhora é brava E numa cita levaram lá pra casa Ana Maria Deixa eu me morar com a sua filha Vai me desculpar na rosa minha Essa menina é um desenho do céu Ana Maria Deixa eu me morar com a sua filha Vai me desculpar na rosa minha Essa menina é um desenho do céu Me desculpar na rosa minha Seu repertório de desculpas eu conheço O brilha acaba você treta e perder a água Se há com menos a saída é levantar a bola E ler 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 E dos seus erros eu garanto que o pior é achar que eu vou sempre estar aqui Deixa eu me cantar Sala para a noite você pode achar E poucas pra se consolar Mas quando chegar o domingo ou a tarde se me imbalizar Vai ser de saudade e você não aprova Se não vou querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Volta Volta O repertório de desculpas eu conheço bem O brilha acaba você treta e perder a água Quando chegar o brilha acaba você treta e perder a água A noite você pode achar E você não aprova Se não vou querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Volta Não vou mais Volta 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 Bora, pecado Bandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meu cavalo, carto de milagre Peguei minha cela e coloquei meu cavalo em cima do revô Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaqueirada Não me deletar, me dá vaqueirada Pupar para o motel, na boiada do seu garras Que na cama eu sou do meu, o uísque, ré de boi e o bolche de dinheiro Galera briga, doida na balada do vaqueirada Pupar para o motel, na boiada do seu garras Que na cama eu sou do meu, o uísque, ré de boi e o bolche de dinheiro Galera briga, doida na balada do vaqueirada Bandei lavar meu carro, regulei meu paredão Separei meu cavalo, carto de milagre Peguei minha cela e coloquei meu cavalo em cima do revô Já comprei a bebida, convidei a mulher, eu tinha que chove Pupar para o motel, na boiada do seu garras Que na cama eu sou do meu, o uísque, ré de boi e o bolche de dinheiro Galera briga, doida na balada do vaqueirada Pupar para o motel, na boiada do seu garras Que na cama eu sou do meu, o uísque, ré de boi e o bolche de dinheiro Galera briga, doida na balada do vaqueirada Pupar para o motel, na boiada do vaqueirada Pupar para o motel, na boiada do vaqueirada Depois eu se enamorou, olha só Só pra tentar me consertar Eu fiz tudo pra mudar Só que deu errado, deixei que eu te guardava Eu não fui nem minha, meus amigos na balada Tomando seus filhos e escrevendo pra cá Pois é meu amigo, não deu certo não Pelo menos que eu não fico, eu toquei com o coração Meus amigos eu gostei, eu tava ficando doido Ora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu gostei, eu tava ficando doido Ora bebê, eu tô solteiro de novo O nome dele é tia Guizu Eu comecei a namorar, olha só Só pra tentar me consertar Eu fiz tudo pra mudar Só que deu errado, deixei que eu te guardava Eu não fui nem minha, meus amigos na balada Tomando seus filhos e escrevendo pra cá Pois é meu amigo, não deu certo não Ela me reconfigura, eu toquei com o coração Meus amigos eu gostei, eu tava ficando doido Ora bebê, eu tô solteiro de novo Meus amigos eu gostei, eu tava ficando doido Ora bebê, eu tô solteiro de novo O pepinho eu gostei, eu tava ficando doido Ora bebê, eu tô solteiro de novo Ora bebê, eu tô ficando doido Querendo, eu tô solteiro de novo O pepinho eu gostei, eu tô solteiro de novo Já bebê, eu tô solteiro de novo Agora bebê, eu tô solteiro de novo Foz, eu tô solteiro de novo Marmar, eu tô solteiro de novo . É isso aí, tá? Me louco, mas bem, te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar malapá, afogar as magas e depois se vai a cá Ah, sei lá, uma suíte pra poder relaxar Dá uma renda para a gente namorar, porque hoje a noite você não sabe Dá uma renda para a gente namorar, porque hoje a noite você não sabe Dá uma renda para a gente namorar, porque hoje a noite você não sabe Dá uma renda para a gente namorar, porque hoje a noite você não sabe Me louco, mas bem, te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar malapá, afogar as magas e depois se vai a cá Ah, sei lá, uma suíte pra poder relaxar Dá uma renda para a gente namorar, porque hoje a noite você não sabe Dá uma renda para a gente namorar, afogar as magas e depois se vai a cá Dá uma renda para a gente namorar, afogar as magas e depois se vai a cá Dá uma renda para a gente namorar, afogar as magas e depois se vai a cá Dá uma renda para a gente namorar, afogar as magas e depois se vai a cá No começo não me entendia, pois era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, não pude ligar porque se ele chegou E a gente pude ligar para a gente namorada E a gente pude envolvendo o pé no medo Não tinha lugar em nenhuma hora, nada era um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade que diz que eu te amo Olha na cara! Tchau! É só ser uma fílmeira, canvação que eu acho Tem que dividir isso, é boa, só ir na boca Tá bom que eu aceitei por o missão Mas a verdade é que a máquina Cleramada é uma s停ueira, canvaça, é boa Tem que dividir isso, é boa, só ir na boca Tá bom que eu aceitei por o missão Mas a verdade é que a máquina Cleramada é uma s停ueira, canvaça, é boa Há Rioja... Algum attenso que o passeio Nego Júnior, Pacto Amor, Eaio Agulho, Alô Goiaba, a câmera da presença Nego Júnior, Pacto Amor, Eaio Agulho, Alô Goiaba, a câmera da presença Nego Júnior, Pacto Amor, Eaio Agulho, Alô Goiaba, a câmera da presença Nego Júnior, Pacto Amor, Eaio Agulho, Alô Goiaba, a câmera da presença Nego Júnior, Pacto Amor, Eaio Agulho, Alô Goiaba, a câmera da presença Nego Júnior, Pacto Amor, Eaio Agulho, Alô Goiaba, a câmera da presença Nego Júnior, Pacto Amor. Nego Júnior, Pacto Amor, Eaio Agulho, Alô Goiaba, a câmera da presença Nego Júnior, Pacto Amor, Eaio Agulho, Alô Goiaba, a câmera da presença